Comissão C identifica INSS em execução, orçamento e a capital de desenvolvimento zero. Comissão C, Parlamento Nacional, nebetrata, o assunto de Finanças Públicas, que interna a fiscalização do Instituto Nacional de Segurança Social, onde a execução, orçamento e o geral estado, que é o Instituto Nacional de Segurança Social. E a fiscalização, membro da Comissão C identifica a execução, o dia que a transferência pública, salário e vencimento, bens e serviços no capital menor, mas bem capital de desenvolvimento, agora a execução zero. O Instituto Nacional de Segurança Social, orçamento e o Instituto Nacional de Segurança Social, ou o FRC, a execução, não estou agora nem zero. Fulano, não é zero, mas bem, hoje, a minha mãe está direta, a minha mãe identifica, afinal, se a gente usa o sistema Ziarpiga, Free Balance, mas bem, hoje o Ministério de Finanças, é uma clara update para o sistema. Na realidade, se a gente tem a execução, a 15 anos, 29% e tal, quase 30%. Então, hoje, o Ministério de Finanças, para o Rato Belen, está a consideração, então, o orçamento russo e INSS, temos a fonte russo, orçamento geral do estado, então, o sistema tem que estar para o Rato Belen, o que todos eles controlam muito. A minha mãe, a minha execução, a minha execução, o dia, como é que a transferência pública, é bem, salário e vencimento, bens e serviços, capital menor, só tem capital de desenvolvimento, estou agora, se zero. A FUNI identifica problema, a irakne, deputado Sira Mós, a aloqueira discussão, o dirigente Sira, Instituto Nacional de Segurança Social, o de Rona, explicação, Liu-Liu, clarificação, o Instituto Nacional de Segurança Social, o nabacontribuente Sira, nebela serviço, o nabacontribuente Sira, o que agora se dá o bela acesso para a Sira, e a direito. Equipa Cobertura, GMN.